Assediando asfalto, asnifeta, tô de Porsche Panameira E hoje eu posso te contar que na antiga ela não me dava bola E hoje quando me vê chora e até me jaguarana Que na antiga ela só pisou na bola e hoje quando me vê chora E até pede pra voltar, assediado por ela Eu fico vendo as ideias, só dando corda Que é pra ver onde vai chegar, na minha suíte Só em traje elite, e lá as regras Claro eu que vou citar, sabe por quê? Porque vai ter que ser desse jeito Porque vai ter que ser desse jeito Te levo pra jantar, mas eu vou te almoçar primeiro Te levo pra jantar, mas eu vou te almoçar primeiro Te levo pra jantar, mas eu vou te almoçar primeiro Te levo pra jantar, mas eu vou te almoçar primeiro DJ Ruiz é o fenômeno O terror dos modinhas Assediando as faltou as nifeta, tô de Porsche Panameira E hoje eu posso te contar que na antiga ela não me dava bola E hoje quando me vê chora e até me jaguarana Que na antiga ela só pisou na bola E hoje quando me vê chora e até pede pra voltar Assediado por ela, eu fico vendo as ideias Só dando corda, quer pra ver onde vai chegar Na minha suíte, só em traje elite E lá as regras, claro eu que vou citar Sabe por quê? Porque vai ter que ser desse jeito Porque vai ter que ser desse jeito Te levo pra jantar, mas eu vou te almoçar primeiro Te levo pra jantar, mas eu vou te almoçar primeiro Te levo pra jantar, mas eu vou te almoçar primeiro Te levo pra jantar, mas eu vou te almoçar primeiro Legenda Adriana Zanotto